Se a mina aceita uma carona de todê, galera, eu levaria ela embora pra casa numa boa, numa boa mesmo eu levaria, sabe? Mas não é o que acontece, geralmente. Vamos tentar. Aqui no cotovelo, aqui nesse posto de fomega, mano. Falei? Ah, oi, ah. Falei, hein, sempre tinha. Vou até parar aqui. Eita, eita, oiga. Oi, moço. Oi, tudo bom? Eita. Isso aí, foi andando, mano. Porque eu sempre esqueço de ligar a chave, a moto não liga, só pra me passar mais vergonha. Ó a buzininha. Moço, você tá indo embora? Tô indo pra mim. Você não quer uma carona, não? Não, não sei. A gente tá eu, tipo, eu não peguei a carona pra você. Então, por isso aí mesmo, a gente pode se conhecer. É, muito obrigada. Sabe, é que eu mudei pra cá agora, não conheço nada aqui. Você pode passar seu telefone pra mim? Eu só te passar meu telefone e eu tô sem o celular, meu filho. Não, mas eu não tô te assaltando. Eu só tô pedindo seu número. Tenho namorado. A gente não se conhece. Tem como. Ou você tem namorado ou a gente não se conhece. Ou eu também não conheço. Nossa, mas uma terceira opção aí você me quebra. Tá tendo, né? Pô, vamos pegar uma carona aqui comigo, motão. Não pego carona com você. É. Bom, beleza. Então, se você tá falando que tem namorado, eu vou respeitar, né? Obrigado, hein? Tchau, tchau. É, derrotado mesmo, derrotado. Será que ela tem namorado mesmo, galera? Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar, então, e vou lá buscar a XJ, que tá lá com o gordinho. E a gente vai testar se ela, se ela é fiel mesmo. Vamos testar a fidelidade dela aí com o namorado que ela falou que tem. Namorado. Vamos só ver. Essa eu quero ver. E detalhe, né? Vocês já sabem onde que tá a XJ. Tá no cemitério. Essa eu quero ver, mano. Nem tá longe, filho. Quero ver, moleque. Ô, tio. Encontrei uma mina ali no ponto, mano. Vou lá de XJ, essa vai ser a última tentativa. Tem outra? É, vamos fazer a última tentativa. Tem uma mina parada ali no ponto. Ela pegou e falou pra mim assim, eu tenho namorado. Daí depois ela falou, eu te conheço. Daí depois ela falou, e também, se eu não quiser também? Eu fiquei bugado. Eu falei, ué, como assim? Ou ela tem namorado, ou ela não me conhece, ou ela não quer. Mas, já que ela falou que tem namorado, se ela tem mesmo, vou pegar a XJ, já vou testar a fidelidade dessa interesseira aí. Vamos ver se ela é interesseira mesmo ou não. Ali a XJ, rapaziada. Tá ali no jeito. Ó tudo aí. E, ah, aproveita que você já tá aí e filma a rabeta dela se ela subir na garupa. Beleza? Vamos pra XJ, né, galera? Bom, galera, já tô voltando lá. E agora eu quero ver, vamos ver o que que ela vai falar pra mim. Vamos chegar louco, de XJ. De XJ o negócio é alto nível. De XJ o bagulho é bruto. Aí, tá lá no ponto ainda. É, hoje ela vai ter que pedir o Uber e eu chamar o busão, lá onde que eu vou deixar ela. Oi, moça. Tudo bom? Prazer, Mike. Ai, que linda você, sabia? Ei, vem cá, deixa eu te falar. Ah, eu mudei aqui pra Londrina agora e eu não conheço nada aqui, sabe? Sei lá, você tá indo pra onde agora? Eu tô indo pra casa. Você tá indo pra casa? É que eu ia pegar e ia te oferecer uma carona e sei lá, de repente você me mostrar o que tem pra fazer aqui. Claro. Só que sei lá, não sei se... Se eu te levar até a sua casa, você me passa o seu número e a gente marca de sair depois? Depois? Depois da meia-noite ainda, eu saí. Olha. Isso aí é legal, gostei de você, sabia? Então, me dá uma carona bem cara? Eu dou? O problema é que a gente não se conhece, mas isso aí não vai dar um jeito. Um jeitinho? Ai, sim. Meu Deus. Então, esse capacete aqui. Eu quero a resolução do problema. Hã? Não é problema, é a solução. É, então. Não vai dar um jeito, né? Não vai dar um jeito. Você já andou na XJ6 antes ou não? Não. Nunca? Você vai ficar com medo, será? Você tem medo de moto ou você gosta de moto? Hã? Não faz muito. É barulheta, né? Bastante. É um pouquinho de barulho, faz mesmo. Mas e aí? O que tem da hora pra fazer aqui em Londrina, pô? Olha, tem vários lugares. Eu não sei se você gosta de fazer. Oi? Não sei se você gosta de fazer. Ah, eu vou falar a minha verdade pra você. Eu gosto do motel. Você gosta também? Eu conheço o Tobi. Você conhece? Oi, ia. Bom, vamos dar uma volta. Pra que lado que você mora? Oi? Além do mais, faz tempo que você não vai no motel? Faz tempo que você não vai no motel? O que que é isso, hein? Você quer passar aqui e tomar uma cerveja antes da sua casa? Acho que era melhor a gente direta ao ponto, né? Não entendi. Melhor a gente direta ao ponto. Não entendi. O que que você falou? Direta ao ponto. Pra que enrolar? Você quer ir já pra um motel? Não. Meu Deus. Mas a gente nem se conhece direito, pô. A gente vai voltar. Opa. Então vamos, vai fazer o quê? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou nada, interesseiro. Acabei de conhecer. Mas, moça, você não acha que tá muito fácil, não? Não, mas eu não sei se eu não conheço. Você nem me conhece? Você já tá me intimando pra ir num motel? Você nem lembra do carinha que passou de moto ali, né? Não. Não? Aquela moto ali, você lembra? Você não lembra daquela moto ali? Aquela motinha preta ali, ó? Você não lembra? Você tem amnésia? Olha, você leva muita sorte, muita sorte mesmo. Porque esse cemitério tá fechado. Se não, eu ia te deixar ali dentro. Porque a alma você já não tem mais, né? Você não vai me deixar aqui. Como que você me fala? Não. Ué, eu faço o que eu quero. Olha, relaxa que daqui você consegue pedir um Uber. Vai, desce. Desce, interesseira. Desce, desce, desce. Hoje você vai descer. Você tá achando que eu vou te levar na sua casa? Eu nem te conheço. Não, o que você falou pra mim? Eu nem te conheço. Pega o busão aí, ó. E se eu fosse eu... É, se eu fosse eu subir a rua, eu ia atrás do seu ônibus. Sobe a rua e vai atrás do ônibus. Olha lá, interesseira lá, gordinha. Olha lá. Filma ela. Interesseira. Uh, interesseira. Vai subir a rua a pé. Vai subir a pé. Vai, vai, moço. Vai que você tá precisando dar emagrecida, hein? Caminha. Vai, 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 vai. Vai, vai, sobe na bota, hein? Na bota. Vai, Caminha. O que que foi? O que que você quer aqui? Eu não vou levar ninguém, não. Não vou, não. Não vou, não. Sai fora. Sai fora. Não vou levar ninguém, não. Você vai ficar aqui. Você vai ficar passando vergonha. Não, não vou levar, não. Tchau, tchau, tchau. Eu sou o quê? Se liga. Você é interesseira. Você acha que eu vou te levar embora? Vai, vai. Ele enxerga. Ele enxerga. Você sabia que tá filmando aqui já, né? Você tá vendo a câmera ali? Eu sabia que isso dá processo. Eu posso te processar. É. Não, beleza. Mas tira o seu rostinho. Então, tá. Vai, Caminha. Caminha aqui. Hoje não vai andar mais de XJ, não. Vai, vai. Dá licença. Deixa eu sair daqui. Senão a minha não vai parar de mexer o saco. Levar ninguém embora, não. Que nem vergonha na cara. Gordinha ali filmando ela. E ela ainda quer vir bater boca. Deixa eu mandar uma mensagem pro Edu. Ô, gordo. Vaza daí, tio. Essa mina vai ficar enchendo o seu saco aí, mano. Vaza daí. Coloca a câmera na bolsa e vaza. Eu vou encontrar você lá em casa, beleza? Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.